Ecol quadrado mega produções apresenta a cartomante Uma história envolvente de águas Super relógio, meu nome Oi meu amor, não tem problema Traição É forte que eu Amidade Quando não houver saída Ódio Que ódio, traidores Acabou o jogo, seus traidores Ainda de haver saída Nenhuma ideia Vai uma vida Quando não houver esperança Uma pitada de mistério Ainda de haver esperança Em cada um de nós O destino, um desconhecido em nosso meio Fez algo de uma criança Enquanto houver sol Enquanto houver sol Ainda haverá Um mundo E a minha vida